Nós casamos para fazer o outro feliz, e quando eu faço o outro feliz, eu sou feliz, porque o outro vai também ter esse compromisso de me fazer feliz. O matrimônio também é entrega, entrega diária. O matrimônio também é entrega, entrega de um tempo, e quando eu faço o outro feliz, eu sou feliz. O matrimônio também é entrega, entrega de um tempo, e quando eu faço o outro feliz, eu sou feliz. O matrimônio também é entrega, entrega de um tempo. O matrimônio também é entrega, entrega de um tempo. O matrimônio também é entrega, entrega de um tempo. O matrimônio também é entrega, entrega de um tempo. O matrimônio também é entrega de um tempo. O matrimônio também é entrega, entrega de um tempo.